No céu de Alagoas O povo não quer esperar, o povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão O governador que sabe como a gente é Renan Filho é Alagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão O governador que sabe como a gente é Renan Filho é Alagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Um sorriso verdadeiro que desperta confiança Onde vejo competência e desponta a liderança Que tá junto com seu povo pra mudar com segurança Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão O governador que sabe como a gente é Renan Filho é Alagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Um governador que sabe como a gente é Renan Filho é Alagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é Alagoas no coração Ei, amigo, é bom lembrar Como era a nossa vida antes E aonde a gente quer chegar A Bahia já mudou Dá pra ver, tá diferente Eu sei quem não tá nem aí E sei quem luta pela gente Eu aprendi que posso mais E a força desse nosso povo Em cima do que construímos Do que conseguimos Quero ver o novo Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais O homem da água, do metrô que andou Tanta obra na Bahia ele adiantou Um cara decente, o Rui é vencedor Tô com Lua, tô com Dilma, Rui é meu governador Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador O Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais Vem pra fazer melhor Vem com o Rui Governador Vem com o Rui é bom, mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais É treze? É treze? A natureza segue sempre o seu caminho Ela não para nem voltar pra trás Uma nova flor, um novo passarinho Uma nova história ela sempre faz Muita coisa boa já aconteceu E a gente junto vai se renovando Passo a passo, de pé em pé Seguindo em frente Pra seguir mudando Passo a passo, de pé em pé Seguindo em frente Pra seguir mudando Pra cada vez ficar melhor Pra não deixar de acreditar É uma nova estação chegando Vai florindo tudo Tomando seu lugar Um novo tempo tá se anunciando Uma novidade agora vai chegar É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra Governador Eu vou, eu vou Com Lula Dilma se incide É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra Governador Ele é sério, experiente Já provou que é competente Camilo Governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser Governador É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra Governador Eu vou, eu vou Com Lula Dilma se incide É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra Governador Ele é sério, experiente Já provou que é competente Camilo Governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser Governador Camilo Governador Já rezei e pedi a Deus Não deixei de acreditar Tenha fé, meu Maranhão Tanto sofrimento Já tem hora pra acabar A história vai mudar Pode acreditar Não tenha medo Levante esse olhar Cinquenta anos Cinquenta anos cansou Agora a alegria Vai chegar A esperança tá no ar Vamos todos dar as mãos Por justiça e honestidade Pra mudar o Maranhão Vem com a gente Pra ser feliz Mande toda a tristeza Vem embora Quando o povo quer a mudança Forte fé não tem jeito não Bate no peito com emoção Pode cantar É Flávio Dino Governador do Maranhão Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer Falar de coração Pode falar Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós Vem com a gente Vamos fazer juntos essa mudança Deixa o Maranhão ser feliz O Maranhão é de todos nós Vem que nosso sonho só começou Essa mudança que a gente conquistou Vai seguir em frente e não vai parar Vem, agora o vento sopra a favor Vamos em frente a todo vapor O trabalho tem que continuar Eu quero mais Eu quero mais E vou seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo porque ele é um novo E o trabalho vai continuar Mais educação, mais inclusão Pra um futuro de esperança Quem já provou que dá atenção Vem de coração, nossa confiança Vamos fazer valer essa mudança E é com o Ricardo que a Paraíba avança Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Tô com o Ricardo pra governador Ricardo! Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador É quarenta, é Ricardo pra governador Vamos seguir em frente O novo Pernambuco avança Com a confiança que a gente tem Nessa geração que se lança E arregaça as mangas pra gente ir além É a geração de Eduardo Que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo Mostrando trabalho pro Recife brilhar Agora é Paulo, novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante Pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Agora é Paulo, novas conquistas pra gente O outro a gente não se contenta Pra governador eu vou de Paulo 40 É com esse time que eu vou Com o Wellington, governador Margarete, vice, mulher competente Eu mando um senador, fé e trabalhador Dilma, presidente E Lula junto com a gente Nosso Piauí é a união de todos Uma grande família com muitos irmãos Gente que abraça, o amigo que chega Acolhe com carinho, estende a mão É nosso destino cultivar a paz Viver em harmonia, fazer muito mais Com essa aliança que já mostrou Que faz a diferença, que é capaz Nós estamos juntos com o povo Aqui não tem blocão Nosso lado é a esperança Não temos confusão Pra gente ser feliz de novo Eu voto com o coração É com esse time que eu vou Com o Wellington, governador Margarete, vice, mulher competente É o mano, senador, fé e trabalhador Dilma, presidente É com esse time que eu vou Com o Wellington, governador Margarete, vice, mulher competente É o mano, senador, fé e trabalhador Dilma, presidente E Lula, presidente É com esse time que eu vou Com o Wellington, governador Margarete, vice, mulher competente É o mano, senador, fé e trabalhador Dilma, presidente E Lula, presidente Pra gente se libertar É preciso romper as amarras Pra inovar, transformar É preciso pensar diferente Quando se olha no olho Dá pra ver a verdade da gente A força do voto de cada um É o que nos leva em frente A força do voto de cada um É o que nos leva em frente Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco, cinco é meu governador Um futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco, cinco é meu governador Um futuro melhor vai trazer Robson é a coragem A sinceridade é a voz potiguar Ele é o trabalho, a esperança Que nunca se cansa de acreditar Levante as mãos para o céu E vem caminhar de mãos dadas de novo A força da renovação É a força do voto É a força do povo A força da renovação É a força do voto É a força do povo Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco, cinco é meu governador Um futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco, cinco é meu governador Um futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco, cinco é meu governador O futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer 5-5 é meu governador O futuro melhor vai trazer Robson 55, governador É a força do seu voto O seu sonho de um sergipe Melhor para os sergipanos Vive em nós, Marcelo Deda Trabalhando o tempo inteiro Cumprindo a nossa missão É com o Jackson que eu vou É com o Jackson que eu vou Jackson, o beijo do povo Cuida bem da nossa gente e é trabalhador É com o Jackson que eu vou É com o Jackson que eu vou Dá-nos tudo bom trabalho Tem amor por nossa fé É meu governador Jackson trabalha, constrói o futuro É já, é já, isso é simbora pra ganhar Jackson do povo, voz da esperança É já, é já, isso é vitória popular Jackson trabalha, constrói o futuro É já, é já, isso é simbora pra ganhar Jackson do povo, voz da esperança É já, é já, isso é vitória popular Jackson do povo 例えば o Jackson do povo Legenda Adriana Zanotto